Quer aumentar a sua imunidade de um jeito leve e gostoso? Vem comigo! Pra esse smoothie a gente vai utilizar uma banana congelada. Quanto mais congelada tiver a banana, mais cremoso vai ficar o seu smoothie. 200 ml de leite vegetal. E uma dose de imuno golden whey, que muito mais do que uma fonte de proteína, é rico em ingredientes que vão melhorar a sua imunidade. Agora é só bater tudo no liquidificador até ficar bem cremoso. Maravilhoso, né? Se você gostou dessa dica, se inscreve e compartilha.